Eram bons assuntos e pisos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal de TADRAGING Hoje estamos aqui para o dia da prova no campeonato nacional de drift Hoje é mesmo o dia da prova em si, pronto, da competição, ontem foi dia de treinos E acabamos de chegar e o pessoal já anda aí a relar pneu com o caraças Já andam aí na fase de treinos inicial Cacho que começou às 8 Tirei sempre onde é que me ia admirar Mas pronto, muito barulho, muitos carros fixos, muita cena a acontecer Há ontem, infelizmente, alguns dos carros não ficaram num estado em que pertencem a competir hoje também Mas, felizmente, não vai faltar releiro Portanto, vambora apreciar carros a do que tempo deu E material Não vai dar uma música Mexica Mexica Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. E o gelo de parques tem a perseguição, já que o gás vai entrar, já aumenta-los. É só... É só o gelo. É só o gelo de parques. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui a repetição do nosso drone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, agora aqui a passear um bocadinho. Acabei por não gravar mais batalhas, primeiro porque já não estava a aguentar o sol, estou aqui com um escaldão enorme, está mesmo muito sol, estava mesmo a ficar muito difícil de aguentar. Depois porque a minha bateria também morreu, então olha, fui a pôr o telemóvel a carregar um bocadinho e fiz uma pausa das gravações. Desculpa não acompanhar a 100%, mas também se vocês quisessem ver as batalhas a 100%, tem tudo no canal do YouTube do campeonato nacional de drift by Unlock Energy. Portanto, se vocês às vezes quiserem eu até posso deixar o link aí na descrição. Está a ser fenomenal, está a ser um evento incrível, dá para estar com muita gente, dá para conhecer muita malta, dá para ver máquinas incríveis, preparações incríveis, motores incríveis, carros incríveis, pá, espetacular, pilotos incríveis também, não esquecer essa parte, muito bom mesmo, e um ambiente espetacular. Aqui em Leiria, Leiria sabe acolher estes eventos, olhem para isto. Vem para a quantidade de gente aqui. A quantidade de gente que se abraçou aqui a este evento. Estejam, fazem a festa, tudo. Isto é dia de festa mesmo, é o que é. Acho que nunca é demais ver jaterros, não é? Viemos à casa de banho e vimos uns jaterros do outro lado da rua, decidimos vir aqui fazer um bocadinho de car spotting, e ele está-me aqui a chamar, porque certamente estará aqui outra boa máquina. É um M3, não é um M4, um M4. Puta de estouro que eu ia dar. Cabo faiba. Cabo faiba. Cabo faiba. Cabo faiba. Cabo faiba. Agora, antes estamos dois malucos a fazer car spotting no par de estacionamento, só porque sim. Olha este range roller. Olha este range roller. Muito fixe. Grande evento, grande cena mesmo. Vai gostar de ir embora o Cuscauldown que eu estou a ir. Deixa eu ver se aparece no vídeo. Estou com uma dor no pescoço se vocês não estão vêm a ver. Olha, Mustang. Um M4. Não, M4, saindo novos. Mustang. Um M36 Coupé. Grande cena. Grande cena. Grande cena. Muito giro. Grande jantos, mano. E umas jantos destas para o meu... Que jantos giras, mano. Salica. Mais um M3. O que é que se passa com os M3 e os M4, mano? Não é um M3 com os jantos do M4. Puta de trabalho, mano. Show. Incrível, mano. Cabo faiba. Não, não. Cabo faiba. Muito bom. São A7. O G86. O que é que é isto? Olha, este Mercedes de Dallas, mano. Jantos de ferro. E chega. Jantos de ferro e chega. Está bem bonito. Olha aí. Outro. 2000, mano. Tanto este como aquele são 2000, mano. Este não. Aquele deve ser mais do que 2000. Que merece-se. Me atropelar. Mas tanto este como aquele Salica ali. O preto, lá o fundo, são 2000. Gerações diferentes. Grande cena. Raridades. Grão, grão. Caboinho. Pranque do Cásio. Pranque do Cásio. Temos que meter num sítio fixe, mano. Pranque do Cásio, mano. Rito assim o meu mais estúpido, né? Está ninguém a ver. Está ninguém a ver. Está ninguém a ver. O caralho está a assalantar todo. Ainda vou a foder logo. Está ninguém a ver. Está ninguém a ver. Está para que me case. Tchau. Tchau, drogado. Tchau, tenho outro lado todos os dias na minha garagem. Mas tinha de fazer isto aqui hoje. Que estúpido. Aqui é um alinhamento do caralho. Qual levava, Gil? Ou E21? Não sei. Qual é que levava? Um Super aqui no meio. Levava o E21, mas mudava-lhe muita coisa. Está aqui um Super. O Super atrapa um bocadinho a piada. Esta é tudo BMW. E ao fim e ao cabo? Se fomos com os sem futuro ainda temos boleia para levar-lhe embora. É entre um BMW, um 350z, um SS e um Mustang. Este Z está incrível. Este Z está incrível. Há tipo 4 carros para escolher. Este Z está incrível. Este Z está incrível. Eu acho que entre os dois... Deixem aí nos comentários qual é que vocês deixavam. Podem deixar aí que é o Super porque nós já sabemos que vocês querem Super. Mas aqui a ver ao vivo... Não sei. Eu acho que o que eu mais gostei de ver foi ali o do Pipas. De ver, de ver. Mas não era o que eu mais gostava de ter. O Pipas contra o Mustang foi muito fixe. Aquele da pintura do Ahaha do Granja também. Foi incrível de saber o piloto em si. Brutal mesmo. Mas em termos de carro, para escolher... É foda porque está aqui um Supra, mano. Mas se negássemos o facto de estar aqui um Supra... Este S13 do GZ está incrível. Este S13 do GZ está incrível. E A30s muito bons, mas eu não sou o maior fado do mundo da A30s. Isto não quer dizer que com isto não gosto. O Abadou, A30 qual? O verde? O único que tenho. Mas tens o branco a correr ainda, acho eu. O branco ainda está a correr. O branco e o laranja. Não gosto mais deste. Não, certo? Gosto do S13. Mudava-lhe algumas coisas, mas gosto do S13. Ignorando o facto de existir um Supra, claro. Sério? Ah, e o 350 também está incrível. Mas mudava-lhe algumas coisas também. Despeto. Só estou a falar despeto. De mecânica não percebe nada. Caga nisso. Zenki. Ou este. Giro. Por aí tijos faria sem ganhar-lhe o interior. Também não é. Os Vaders, por aí. São Vaders? São. Ah, e este é o BMW com mais pinta daqui. Este é sem dúvida o BMW com mais pinta. Pessoal, isto, isto é goals para o meu pé. Não há belas isso não. Isto é goals para o meu pé. Este estilozinho assim com pneu boia. Jante pequenina, larga e baixinho. Não precisa de mais nada. A polícia não deve chatear, digo eu. Espero eu. Tá. É goals para o meu pé. Sem dúvida nenhuma. Fica muito giro. Parabéns à dona. O Gil acabou de me ensinar um promenor fixe que eu acho que muitos de vocês não me conheciam porque eu não fazia a mínima ideia. Se vocês repararem, não existe bálvula para encher os pneus nesta jante. Basicamente ali dentro do centro, um destes raios da jante é ouro por dentro e leva a bálvula até ao pneu. Ou seja, vocês vão ter ar dentro do centro da jante. Espetacular. O Gil é um gajo muito sabichão, não é? Chau. Que fagote. Tem grande a cu. Tem grande a cu. E o cimento. Pessoal, vamos embora. Está tudo visto. Vamos embora. Deixa-me só ligar o carro. Chaves, Gil. Deixa-me conduzir, mas. Deixa-me conduzir. Deixa-me conduzir. Leva lá o carro, que força. Senhora. Eu, o mestre da mecânica, estou de mais alguma coisa. Se não conhecem o canal deste senhor, é favor subscreverem que eu vou deixar o link na descrição. Aqui diz-se que está aqui no das que do outro. Está a botar a cabeça deste senhor. É melhor. É melhor. Estou-te com um zoom do carácter, dá para ver tudo. É melhor. Pessoal, vou dar para terminar aqui o vídeo do campeonato nacional de drift. Nós ainda vamos embora, ainda vamos ter uma viagem, mas isso vai aparecer. No primeiro vídeo que eu gravei neste fim de semana da viagem. Mas pronto. Por hoje está feito. Foi uma competição incrível. Foi muito bonito de se ver. Foi mesmo espetacular. E deu para falar com muita gente, tirar muitas fotos, etc. Foi fenomenal. Foi um fim de semana incrível. Agora o pessoal está aqui a dar os últimos cartuchos de se arrumar. Um videozinho com essa moto aí. Tens coração para isso? Não, não. Eu disse o vídeo. Eu não vou fazer o vídeo. Vou andar na moto. Mas tenho emoções muito fortes. É verdade. Tchau. Estás mesmo numa crise de meia-idade, moça. É para isto. Parva. Feio. Descapotável. Tens mamulinho de moça. Olha, já partiste a lente. Eu também. Não posso Luiz Comuncio. Minha um carro, nossa, não é bom comece. Vai começar. Não posso. Pulsar o quatro. O que é isso? O que é isso?